A ETH, gente, o hétero, o gás da rede etéreo, travou exatamente aqui na mediana do canal de Keltner. Vocês vejam que a mínima hoje bateu 1.370. A mediana está nesse patamar, 1.378, que coincide aqui com a confluência das linhas superior e inferior da nuvem na projeção que estava já confluindo aqui, promovendo um cruzamento para justamente criar a nebulosidade desverdeada. Então eu tenho para mim que depois dessa explosão ascendente, dessa acumulação triangular, talvez o hétero esteja desenhando aqui uma subcanaleta virtual de alta. De repente ele esteja protagonizando aqui uma LTA e talvez a gente esteja com esse nível de agressividade migrando de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. fazendo esse balézão aqui. Talvez seja essa a movimentação da ETH. Então nesse momento a gente está lambendo a base dessa canaleta virtual de alta e agora a gente vai se desdobrar para superar esse suporte que agora está se comportando como uma resistência. Esse antigo suporte desenhado entre 12 de maio desse ano e a beira do abismo aqui 9, 10 de junho, que levou a ETH para a mínima bizarra de 8,83. Chegou a bater 883 naquela agulhada de 18 do 6. Então a gente já tentou transpassar esse suporte que agora está se transformando uma resistência uma vez, duas vezes, uma vez no dia 19 de julho, duas vezes na segunda no dia 24. Aí cedeu, não deu. Agora na parte da terceira, o Price Action, que é o estudo do padrão comportamental dos ativos, dá conta que a partir da terceira tentativa, normalmente o preço consegue alcançar a sua faixa de justiça. A BTC está basicamente lateralizada de forma brutal. Agora 20.923, Nasdaq está desabando menos 1,47. Daqui a pouco eu volto com Atom, Luna, Lunk e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.